Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa! Eu tô legal! Na hora sagrada, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral combinado aqui não sai caro A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Vem! Vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Exatamente! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Graças a bondade de Deus, né? Por isso eu sempre digo, não me abandone! Vem comigo quinta-feira! Aquele dia universalmente consagrado como o dia da lembrança Só tem uma boa lembrança, meu diretor? Tem! O dia que o senhor virou meu diretor, né? A lembrança é boa! O dia que o senhor quebrou o canivete Não tem mais, né? Alô, meu diretor! Você tem uma boa lembrança, meu Nick, querido? Do que? O dia que ele foi pra pai, a primeira vez! Você tem uma boa lembrança pra me contar, Lamone? O dia que ele me conheceu! Ei, Gabigol! Eu sou o Bruno! O Gabigol falou, lembrança é o dia do meu pagamento! O Gabigol, ele é demais, né? Ele é demais! É, quinta-feira você pode mandar no seu WhatsApp, aí no WhatsApp tá TV Leste no nosso, né? Vai pegar o seu, mandar pra nós! DDD3399111443, uma lembrança boa com o BG, com o BG, com o BG, é! Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, Cruz Credo, 29 de fevereiro? Existe esse dia? Existe, rapaz! De quatro em quatro anos! É, fevereiro! Agora você vai! Amanhã é 30 de fevereiro? Não, né? Não! Só tem 29! E o BG já estará com imagens ao vivo da nossa super câmera que fica lá no Pico da Mituruna! Alô, Cleferson! Aí eu mostrando a região do bairro Jardim do Trevo! É... Eu falei assim, tem um tempão que vocês não mostram o Trevo, né? É a terra do diretorzão, do editor? Ele não põe buzina pro Trevo, tá vendo, editor? Senhor editor-chefe, Felipe Ribeiro! Estou mostrando o bairro do senhor! Onde eu tenho um carinho muito grande, né? Congreguei ele três anos, né? Jardim do Trevo, Santa Paula! E o Gabigol não põe a buzina! Viva Jardim do Trevo! Põe aí, Gabigol! A buzina, Jardim do Trevo, Santa Paula! É... Certa aí! E um abraço também pra todo mundo do bairro São Pedro! É... Aproveitando aí, né? Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando... A BR-116! E ao fundo, pico da Ibituruna na Pedra Negra! Pai, parece que a Ibituruna tá meia sonsa hoje, não tá? Tá nublado, né? Hã? Vai chover? Vai chover? A temperatura pode chegar a 36 graus, rapaz! A umidade relativa do Avaria é de 47% e 89%! Viva Governador Valadales! Viva o Leste e Nordeste Minas! Viva a equipe de jornalismo da TV Leste, a pioneira! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balai tá cheio!